Eu sou a Helena Mendes, tenho 46 anos. Eu sou a Carla Miranda, tenho 43 anos. Eu chamo-me António Ribeiro, vivo em Castelões. Pessoalmente eu queria me enriquecer e então, pronto, procurei o centro de qualificação em Joano, vi quais eram as possibilidades de terminar a disciplina para poder ter o 12º completo. Descobri que para ter alguns cursos que pretendia tirar, tinha que ter o 12º completo e não tinha. Comecei a ter tempo livre, decidi tirar o 9º ano. Adorei a experiência, gostei muito, porque os formadores foram excelentes, ajudavam-me muito mesmo. E eu, neste momento, posso dizer a quem queira ir, que não é uma perda de tempo. Tenho a dizer que pisar os pés outra vez, passados 25 anos, é uma experiência única. Eu deixo um conselho que nunca é tarde, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para nos valorizar mesmo.